Para o Rio de Janeiro, porque a gente vai conversar com o Rodrigo Coutinho, que vai nos trazer detalhes sobre o duelo entre o Fluminense, o time que o Pedro surgiu, e o Olímpia. O jogo acontece nessa noite pela fase 3 da Libertadores. Coutinho, meu caro, boa tarde. Qual a expectativa aí no Rio de Janeiro para esse jogo decisivo do Fluminense? O Fluminense que não perde há 11 jogos, mais ainda, só vence há 11 jogos. Tudo bem? Pois é, Tironi. Forte abraço a você aí, a todos que nos acompanham. Em especial, meu amigo Paulo Massini, né? Há um tempo que eu não falo com ele. Está precisando vir aqui no Rio para a gente curtir um pouquinho em Rio de Janeiro. Mas falando um pouco desse jogo do Fluminense logo mais, é um momento de lua de mel. A gente pode colocar assim, do Fluminense com a torcida. É o clube que nesse momento, a gente está no dia 9 de março, tem o melhor aproveitamento entre todos os 20 times da Série A. Tem a melhor defesa, levou 3 gols apenas em 12 partidas. E vai encarar hoje o Olímpia que tem desfalques, né? O Olímpia que está sem o seu principal centroavante, o Paiva, que é o artilheiro do time da temporada, com 5 gols. Está sem o seu goleiro titular, o Aguilar. Inclusive, ele não jogou a última eliminatória da Libertadores contra o Atlético Nacional. Então, são pontos que tornam o Fluminense ainda mais favorito. Principalmente por jogar no Rio de Janeiro. Está bem quente no Rio de Janeiro hoje. Então, é mais um ponto que o time paraguaio pode sofrer. Claro que o jogo vai ser de noite, mas mesmo de noite, aqui no Rio tem feito ali em torno de 29, 30 graus. Então, está bem úmido. Então, está um pouco sofrível para quem não é daqui. E o estádio Nilton Santos vai estar lotado. A gente soma tudo isso com o time do Fluminense se desenvolvendo bem, com uma confiança muito grande, com um sistema defensivo muito sólido. Por mais que hoje o jogo deva se desenvolver de uma forma um pouquinho diferente, a gente pode ter uma noção do tamanho do favoritismo do Fluminense para esse confronto pela terceira fase da pré-Libertadores. Aí alguém pode falar, mas o Olímpia é um clube tradicional, tricampeão da Libertadores, ganhou o Campeonato Mundial. Sim, mas o momento do Olímpia não é um grande momento. Por mais que o clube esteja invicto na temporada, são oito jogos e sem derrota, mas, por exemplo, no Campeonato Paraguai são duas vitórias e dois empates. Empates contra equipes pequenas do futebol paraguaio. Do futebol paraguaio, perdão. É o quarto colocado. Quem não vai lembrar no passado do confronto diante do Flamengo pelas quartas de final da Libertadores, no agregado, foi 9x2 para o Flamengo. É claro que o potencial ofensivo daquele time do Flamengo é muito maior que o do Fluminense de hoje, mas o time do Olímpia não mudou tanto. Um ou outro jogador entrou, mudou o treinador, talvez seja um time mais organizado defensivamente hoje, mas, em comparação ao Fluminense, está abaixo. O Fluminense vive um momento muito melhor. E tem esse cara que está na tela aí sendo muito decisivo. O Germán Cano já era decisivo no Vasco e no Fluminense tem mantido isso. Eu até fiz um texto semana passada sobre isso. O número de influência em gols que geram pontos, aquele gol de 1x0, gol de 2x1, gol que empata o jogo, do Cano no Fluminense é altíssimo. Praticamente metade dos pontos do Fluminense na temporada foram conquistados a partir de gols do Cano. E ele vai ser titular hoje, mais uma vez, já que o Fred está de fora da equipe. Muito bem, vamos ver a prova.